2M Tudo começou no certo tempo, zero sentimento Moleque correria, correndo com que o tempo Proposta do movimento, mesmo no veneno Não aceitou nas produções, caiu pra dentro Prazer DJ Nemo, invicto até o momento Falado, falando sobre o que nós tá vivendo Mas não se iluda, filha da puta Não me inveja, só segue o procedimento E tentou atrasar meu lado, acabou se atrasando Proteção de Deus não falha, barulho me invejando Mas só que o trem não para, bravão de pegar na pista Segurança do meu lado, portando uma beira de É o crime, não é o creme, DJ Nemo de chefe Então segura esse set que é bravão de pegar Pra quem desacreditou, olha onde nós chegou Onde tu estiver, tu vai ouvir falar Uh, acho que esse vinte é do Nemo Eu vou amei Vagabundo não entende o que que tá acontecendo Eu quero uma vida de rei Tamarola Com a minha mãe vou dar uma casa de frente ao mar E rei Josué, eu já sei que é você Então não adianta tu se esconder Que o menor em tudo já tão na visão Ter de novo nunca gostei de alemão Bielzinho, quem viu a nossa luta hoje vir nós desfrutar E hoje eu tô vivendo a vida em outro patamar Entre altos e baixo, eu subi me posicionar Parou me criticando, querendo tá onde nós tá Eu dei a volta por cima, virei favela do chique DJ Nemo solta o beat que o Bielzinho vai surfar Passando longe da crise, nós é a cara do crime Vão saber que é um Bielzinho quando a BM canta Tive que mandar vir BMW 320 E eu vou sair por aí sem ter hora pra voltar Meça a Deus pra me guardar Por onde a tropa anda, a mão nenhum vai nos soltar Uh, acho que esse vinte é do Nemo Eu vou amei Vagabundo não entende o que que tá acontecendo Eu quero uma vida de rei Pra marolar Pra minha mãe vou dar uma casa de frente ao mar Quando tá na menor fingi que nem te vê Quando tá na maior quer render pra você Amizade diz assim que tu tem que rever Tenta se esquivar pra tu não se envolver Na boca de quem não presta tu não vale nada Se cala vai achar ouro mas não vai mancada Cansou de pantalha e cevário na madrugada Sobre isso esses pusão nunca valam nada Vão dizer que tá marrento quando o progresso fluir Porque de onde eles tão tu conseguiu sair Foi lutar pra caralho mas não vão admitir Se acha que é fácil então por que não tão aqui Uh, acho que esse vinte é do Nemo Eu vou amei Vagabundo não entende o que que tá acontecendo Eu quero uma vida de rei Pra marolar Pra minha mãe vou dar uma casa de frente ao mar Pepe Carme é nossa gás Colocar o pão pra trás E quem desacreditava me pergunta como faz Vai na neurose na mente Se quiser bater de frente Esse ano eu tô de chefe no toque de uma BM Eu mato o demo na La Corte só pra marolar Jogo cinco do camarote só pra me amostrar Enjoado da BM vou lançar o Jaguar Vem só me falar o preço que eu vou comprar As piranha procura o Nemo Ela não tá entendendo Por que o menino faz dinheiro e investe tudo em terreno Bem, meu voto de mansão Tacando nos porradão Urubu não arruma nada porque nós é a galinha Ela diz que sou marrento tatuado e cavão grossa Liga querendo crime com as amiga criminosa Pois tô fatia no insta com aquele biquini rosa Procurei o Nemo, achei com vara gostosa E ela gosta de viver, quer se envolver Mãos envolvidos, então levanta o vidro do meu carro bicho E ela gosta de viver, quer se envolver Mãos envolvidos, então levanta o vidro do meu carro bicho Que beijoso eu já sei quem é você Então não adianta tu se esconder Que os menores em tudo já tão na visão Desde logo eu nunca gostei de alemão Acho que esse beat é do Nemo, eu bom bem Vagabundo não entende o que que tá acontecendo Eu quero uma vida de rei Pra marolar Pra minha mãe vou andar Vamos a casar de frente ao mar Vagabundo não entende o que tá acontecendo Vagabundo não entende o que tá acontecendo Vagabundo não entende o que tá acontecendo